E agora nós vamos a um comentário especial de Felipe Moura, Brasil. O general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ao qual está vinculada a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, escreveu no Twitter, aspas, ou vocês confiam no capitão Jair Bolsonaro, que teve visão e coragem para sem recursos enfrentar o sistema e nos dar esperança de mudar, ou continuarão atacando-o e devolverão o Brasil à esquerda em 2023. A Argentina está aí para provar que estou certo. Fecho aspas. Eu ironizei a postagem, claro, citando os jabutis sancionados pelo presidente da República, que tem poder constitucional de veto acima de qualquer lei e outras alegrias que ele vem dando ao sistema que prometeu combater. Ou vocês confiam em juiz de garantias, relaxamento da prisão preventiva, limitação à delação premiada, aumento do fundão eleitoral para 2 bilhões de reais, COAF sem Sérgio Moro, trama para trocar do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, dupla do Centrão, os MDBistas Eduardo Gomes e Fernando Bezerra na liderança do governo no Congresso, procurador-geral da República, Augusto Ares, e advogado-geral da União, André Mendonça, que endossam o inquérito ilegal de Dias Toffoli contra supostas fake news, ou o PT volta. A pregação de apoio incondicional a um grupo político pela estratégia da difusão do medo é apenas um apelo à cegueira voluntária da população. A vigilância incomoda porque expõe erros, contradições, mentiras, imoralidades, conivências, articulações e, eventualmente, até ilegalidade do poder de turno e seu entorno. Tudo o que os pregadores de apoio incondicional e passadores de pano preferem que não venha à tona. Quem pode devolver ou entregar o país a seus velhos ou futuros adversários são os governantes e governistas que incorrem nessas atitudes, jamais cidadãos e jornalistas independentes que as expõem para o restante da sociedade. Eu sou Felipe Moura Brasil para a Jovem Pan.